Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, por aqui a gente já tá em clima do dia dos namorados, já. Mal passou o dia das mães, já tá em clima do dia dos namorados. Como foi o dia das mães de vocês, pessoal? O meu arrasou foi, na medida do possível, foi bom. Eu também não coloquei muita expectativa, né? Não vesti muito, porém, graças a Deus, foi bom. De miniatura da Jequiti, só fiquei com quatro masculina e acho que sete, oito feminina. Vendi bem, vendi deu corporal, vendi shampoo, o shampoo e o condicionador da fio, vendi óleo. Para os kits eu vim de algumas coisinhas separadas. Eu vim aqui mostrar pra vocês os do dia dos namorados, são todos simples, porém, eu vou trabalhar com o que eu já tenho aqui em casa, aí eu montei hoje. Então, tudo bem, eu ainda não precifiquei nada, só vim mostrar pra vocês, pra quem sabe dar uma inspiração a vocês, né? E aí, tem esse daqui, que é um del corporal e um gel pós-barba. Eu tava sem produtos, sem kits masculinos, né? E aí eu decidi montar com o que eu já tinha aqui, né? Aí tem esse daqui também, que é um gel pós-barba e um refil de del corporal. Tem assim, ó, o shampoo amor com um del corporal do caiaque. Tem esse daqui, que é o gel pós-barbear do caiaque pulso. Esse daqui tem três, desse. ó, aqui o outro que caiu, que não é esse daqui, não quis ficar em pé. Aí depois eu arrumo. E tem esse daqui, aqui estão os três do caiaque pulso. Aí tem esse daqui, que eu combinei, que é um del corporal do do caiaque, que eu tenho bastante caiaque aqui. Tem esse aqui, que é o shampoo cabelo do corpo, o del corporal do caiaque. Eu fiz tudo hoje, não sei se esses daqui estão mostrando pra vocês. Aí tem esse aqui, que é o gel pós-barba e o creme barbear do natural, do natural homem, não, do senhor N. Bom, desculpando aí. Aí eu já tô em clima aqui, que eu não vendei pro seu namorado, já fico pro dia dos pás. Aí tem esse aqui do natural homem, que vem um del corporal do, o refil do del corporal do homem coragem e o hidratante do natural homem. Aí tem esse daqui, que vem a necessaire, vem um sabonete e vem o perfume do amor masculino. Aí eu fiz, esse daqui eu já tinha feito, esse daqui eu não fiz hoje. Eu fiz esse daqui, esse daqui tá R$ 27,90. Tem uma colônia e o desodorante, tem esse daqui também, que tá com desodorante nas embalagens antiga. Aí tem esse daqui também, que é o shampoo sintonia e o sabonete do Kamax. Tem esse daqui também, que é do Kayak e o shampoo cabelo e corpo e o sabonete do Kayak. Aí tem esse daqui do 30km, que é o shampoo anti-caspa e o gel de barbear. Aí esse daqui eu vi lá no Facebook e eu só copiei a ideia. Nesse daqui eu reformulei o kit. Aí tem a colônia Ames e coloquei um esmalte na caixinha daquela do sabonete da Avon. É que eu não lembro o nome da moça que fez isso, que ela postou lá no Face. Aí eu me inspirei nela e coloquei um sabonete que ela tava fazendo com produtos da Avon. Mas aí eu achei que esse daqui combinava e eu fiz assim. Coloquei a caixinha do Ames, a colônia e coloquei um esmalte. Aí eu não sei por quanto eu vou vender. Aí tem esse daqui, que vem um esmalte, um batom e um lápis de olho. Esse daqui eu tinha feito há mais tempo. Tinha feito por dia das manhã e não sair, vai ficar por dia dos namorados. Esse daqui eu me inspirei na revista. Aí, gente, as caixinhas como são lindas. Essas caixinhas, eu comprei um monte agora. Essas caixinhas. É muito linda, tava apenas 1,99. Olha como fica o skate, fica bem bonitinho. Aí eu fiz esse daqui também. Que é o Power Stay. E o... Máscara de cílio. Fiz assim também. Essas aqui eu tô mantendo o preço da revista. Tô vendendo a 50 reais. Tanto esse... Quanto esse aqui eu tô vendendo a 50 reais. Que é o preço da revista. Esse aqui eu tô vendendo a 51,90. Tá promocionado. E foi pro produtos que eu ganhei. Aí eu tô falando que eu fiz esse daqui. Que é mais juvenil, né? Eu fiz esse daqui também. Só com produtos que eu já tinha aqui. Aí eu peguei... Eu comprei algumas... Essas caixinhas lá no Shopee. E pedi esses daqui no Outlet. Da campanha 11. Que eu antecipei. Ainda tá lá no Outlet. Aí eu pedi o... Pedi um de cada. Aí esse aqui eu já tinha um sabonete. Aí eu... Como eu não tinha um sabonete da linha. Eu fiz combinando com sabonete da Natura. Eu coloquei os nomes do sabonete embaixo. Que se alguém quiser, né? A gente não sabe. Mas fiz todos combinadinho. Esse daqui eu tô vendendo a 15 reais. Aí tem assim com os próprios sabonetes. Que eu tinha pegando de queixinha da mãe, né? Eu peguei o... O kit dos sabonetes. E peguei os hidratantes. O kit dos hidratantes. Ó. Esse aqui com... Um das próprias fragrâncias. Aí tá 15 reais também. Porque ele já tá... Eu já coloco... 15 reais. Porque ele já tá incluso. Tudo já. Já tá tudo incluso. Sacola. Já tá a taxa de cartão. Já tá tudo incluso. Tem assim. Aí eu refiz esse daqui. Eu coloquei aqui também. Aí esse daqui tá 22. E fiz esse daqui também. Esse aqui também tá 22. E foi só, gente. Esses foram meus kits. É os kits que eu vou... Pretendo trabalhar pro dia dos namorados. A quem gostou, curte. Compartilha. Ative o sininho de notificação. E se inscreva no canal. Espero ajudar vocês também. Porque nesse tempo de pandemia a gente não pode tá se endividando muito. Aí eu não pretendo investir muito em... Em produtos. Assim. Porque eu pretendo mais investir em miniaturas mesmo. Que tá faltando. E graças a Deus tá tendo uma boa saída. E de kit eu não vou investir em nada. Em nenhuma das marcas assim. A não ser que tenha pedidos, né? Então tá, gente. Fique com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.